O DJ que me aleitou que ela é experiente O DJ que me aleitou que ela é experiente RAP 250 Essa novinha do caralho Ela é gada Vai kika, vai kika, kika, tá bunda na minha frente Vai kika, vai kika, kika, tá bunda na minha frente Pra sua legal DJ tu tem que ser da diferente Vai kika, 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 kika Tá bunda na minha frente Vai kika, vai kika, kika Tá bunda na minha frente Vai kika, vai kika, kika, tá bunda na minha frente Vai, vai moleque mexe o bumbum, bum, 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 bum Joga a bundinha pro alto deixa os moleque content Kika, 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 tá bunda na minha frente Pra sua legal DJ tu tem que ser da diferente O DJ que me aleitou que ela é experiente O DJ que me aleitou que ela é experiente DJ, 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 DJ Diogo Silva Vai Kika, vai Kika, Kika Ta bunda na minha frente Vai Kika, vai Kika, Kika Ta bunda na minha frente Papá boa legal DJ, tu tem que ser diferente Vai Kika, Kika, Kika Ta bunda na minha frente Vai Kika, vai Kika, Kika Ta bunda na minha frente Vai Kika, vai Kika, Kika Ta bunda na minha frente Vai, vai, moleque, mexe o bum, 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 bum Joga a budinha, a boa de teixas, o bote que corra Como Lúcio Silva Kika, 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 Kika-kika, Kika-kada na minha frente Kika, 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 Kika-kada na minha frente A tua legal DJ, tu tem que sentar diferente O DJ Obrigado.